Salve Androiders, Pedro Armito na área, e o Thomas Williamson, já falei dele aqui em outros vídeos sobre o ArcMobile, ele é o chefão do ArcMobile, é o cara que controla todo o departamento da Wardroom Studios, que desenvolveu, que fez o port do Arc de PC para o ArcMobile, então ele é o que manda lá dentro, e ele fez uma enquete no Twitter dele, o qual ele diz assim, essa pesquisa não é vinculada, mas eu gostaria de ter uma ideia da comunidade sobre o nosso próximo grande projeto para o ArcMobile, que deve ser uma atualização de mecanismo que melhore os gráficos e desempenho, um novo mapa pequeno, 2 km por 2 ali, ou o modo King of the Hill, que eu já fiz um vídeo, você pode conferir aqui. Bom, e nessa pesquisa, cara, a nova, o update para melhorar a engine do jogo e o novo mapa, ou a engine ganhou com 55%, tá? O que é muito bom, eles vão poder atualizar, eles vão poder fazer um upgrade na engine do jogo, e assim deixar o jogo melhor. Pedro, mas por que eles não fazem isso? Bom, nesse mesmo Twitter, nesse mesmo segmento, ele postou algumas coisas, ele postou algumas fotos, você pode conferir aí conforme eu vou falando, e nelas ele mostra quando foi a primeira vez que eles tentaram rodar o Arc de PC no smartphone. Então nada funcionava, né? Não é tão simples você fazer o port de uma coisa do PC para um celular, que tem uma quantidade de memória e processamento muito mais limitada. Ele também postou uma foto bem legal, foi a primeira vez que o mapa conseguiu carregar, rodando ali a 2, 3 FPS, mas pelo menos apareceu alguma coisa na tela, o que foi muito legal. Só que ele também comenta nesse mesmo tweet que eles tiveram que descer a engine. Então ele estava ali na engine 4.5 e teve que abaixar para 4.17, porque essa engine que eles estavam tentando usar, estava consumindo muita memória, muito processamento e não estava dando conta de renderizar. Então a partir da hora que você atualiza a engine, você também vai ter que mexer em diversas outras coisas para tentar deixar compatível, para que, claro, consuma menos memória, menos processo e assim vai. Tem um artigo bem legal no site da Epic Games que conta toda essa história de quando eles começaram a migrar para o ARC de PC para o ARC Mobile e ali eles relatam que a textura, eles tiveram que simplificar muito as texturas. Então eles pegaram um tipo de textura e fizeram ela ser para tipo 10, 20, 30 dinos, a mesma textura, só mudando a cor e um pouquinho do relevo para que você tivesse menos consumo de RAM, menos consumo de armazenamento e de processo gráfico dentro do jogo. Então enquanto no ARC de PC você tem muito mais detalhes ricos e cada dino tem o seu tipo de pelo ou o seu tipo de couro, no ARC Mobile isso é tudo mais resumido. Então com essa votação, mesmo não sendo oficial, é uma coisa muito boa. Então tem uma grande promessa aí de otimização no ARC Mobile. Não espere isso para agora porque vem muita gente especular dizendo que vai ser, que dia, sei lá, amanhã vai sair um update. Não galera, se for ter um update de engine vai levar muito tempo. Espero que eles façam, espero que dê certo, espero que mais gente possa jogar esse jogo incrível, que está bem legal. E o PVE Iniciantes, o meu servidor, que é para você que está iniciando no jogo, está com as domas cheias, tá? Então para tentar diminuir um pouco as domas, eu diminui o tempo de crescimento dos dinos e de chocar o ovo. Então agora demora um pouco mais para você chocar um ovo e para o seu dino crescer, tá? Eu fiz isso justamente para tentar diminuir um pouco ali a população do server e acredito que deu certo, diminuiu um pouquinho, mas diminuiu. Isso para dar chance de novos iniciantes que estão entrando no jogo poderem também domar os seus dinos. E não podia esquecer do PVX Vanilla, né galera? Que foi um sucesso aí no seu lançamento e continua sendo um sucesso. Servidor com mais de 50 lotes disponíveis para vocês poderem jogar. Você é muito bem-vindo, tá? Lembrando que patrocinadores aqui do canal que apoiam o meu trabalho já começam com level e muito mais. É só você clicar aqui embaixo em Seja Membro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui, comenta aqui embaixo. Eu vou ficar feliz em ler e responder o seu comentário. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui! Fui!